Se quiser falar com Deus Tenho que ficar sós Tenho que abogar a luz Tenho que calar a voz Tenho que plantar a paz Tenho que fobrar os mãos dos sapatos Da gravata dos desejos, dos mistérios Tenho que esquecer a falta Tenho que perder a falta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma em um corpo Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer Tenho que ir para a paz Tenho que comer E a raiva Tenho que limpa Tenho que ir para a paz Tenho que ir para a paz Tenho que ir para a paz No meu sorriso Tenho o que me atestou Tenho o que me achar E apesar de mal Alegrar meu coração E se eu quiser falar Eu, meu Deus Tenho o que te abençoar Eu, tenho o que subir A meus céus Sem coras Pra segurar Tenho o que dizer A ver Eu entendo que nós gostamos Como decidimos E eu gostar de alfinar A ver A ver A ver A ver